Ajudar mais de 600 animais a encontrar uma família não é tarefa fácil, mas é essa a contribuição da ONG Patas Dadas, que atua na capital gaúcha. E para manter esse trabalho realizado por voluntários, eles precisam de doações. Cerca de 40 animais vivem no canil mantido pela ONG Patas Dadas à espera de um dono. Entre eles, a Doralice, uma cachorrinha meiga e de idade avançada. Tem também as filhotes Fanta e Pepsi, brincalhonas e doces. Para cuidar dessa bicharada, a ONG conta com o apoio de 60 voluntários, uma atividade que mudou a vida de Valéria. Te juro que eu nunca fui muito amante 100% dos animais. Mas depois eu me encontrei com o meu e vi o quanto é necessário você fazer essa troca. Desde 2009, mais de 600 animais já passaram pelo cadastro da ONG. A gente recolhe cachorros que estão abandonados, estão em condições de vulnerabilidade, com algum machucado muito feio, que não são castrados, e a gente encaminha para adoção. E alguns a gente ainda mantém aqui enquanto a gente não consegue efetuar essa adoção. E para manter esse trabalho, além do amor e da dedicação dos cuidadores, é preciso recursos. A gente se mantém com a venda dos nossos produtos, camisetas, bótons, marca página, blocos. A gente aceita qualquer doação, porque a gente tem um brechó também, que a gente consegue bastante dinheiro. E então qualquer objeto que tenha algum valor, a gente consegue vender no nosso brechó. Quem quiser adotar um cão, ser voluntário ou colaborar com doações, pode contatar a ONG pela página do Facebook ou através do e-mail contato arroba patasdadas.com.br. Toda ajuda é bem-vinda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.